Marinho Criola minha é a liola Você é a minha paixão Encostada no meu peito Pertinho do coração Eu canto as notas de viola Com prazer e perfeição Aqui vai o meu abraço E o nosso aperto de mão Quando eu pego nesta viola Repico bem replicado No lugar onde eu chego O povo é conquistado A viola vem de Deus Por ele foi projetada Esta viola é divina Por Jesus abençoada E no dia de semana Eu trabalho de pedreiro E quando chega o domingo Tenho cara de rioleiro Eu canto lá nos bonecos Pra alegrar meus companheiros Aqui canto todo e viola E o Fábio Reis É seu parceiro Escrevi este pagode Lembrando de Tião Carreiro Querido de todo o povo Querido de todo o povo Por este Brasil inteiro Já ensinou aqui na terra Centenas de violentes Hoje canta lá no céu Com Barguim e seus parceiros Tchau, 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 tchau Cadê de todo o povo Amém.